Olá, Digny, meu nome é Eista Meires, eu sou 19, eu sou do Brasil, eu sou estudante, eu estou estudando inglês porque eu preciso, eu vivo com meus pais e minha irmã, eu tenho um cachorro, eu não gosto de cachorro, no fim do dia, eu gosto de conversar com meus amigos, é isso. Legenda Adriana Zanotto